Música Oi sou Felipe Henrique sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Felipe Youtube aqui FHA inscreva-se, ativa sino das notificações, curta comenta compartilha para amigas amigos e famílias vamos ao início do vídeo agora, vermelho, que o novo ano comece sendo abençoado por Deus e que nossos passos e decisões sejam guiados e protegidos por ele feliz ano novo verde, nossa vida não muda com a virada de um ano, mas podemos mudar a forma que vamos viver deste momento em diante amarelo, que o novo ano que se inicia seja repleto de felicidades e conquistas feliz ano novo branco, deixe que tudo que deu errado vá embora com este ano e que com o novo, se abram novos caminhos azul, adeus ano velho, adeus ano novo se você assistiu e não pulou o vídeo e viu até o final vou deixar esses vídeos pra você fazer maratona Felipe Youtube aqui FHA ativa sino das notificações, inscreva-se obrigado aos inscritos e visualizações são votos e desejos para o canal em 2021 deixem sugestões, até o próximo vídeo tchau